Conheci o menino da piscina e hoje vou contar pra vocês como ele está após um ano desse fatídico ocorrido. E já posso adiantar que naquele vídeo do Portal dos Acas, onde mostra essa cena, em seguida outra no hospital, os dois rapazes são pessoas diferentes de casos diferentes. Olá, eu sou o Cid, o Bravo, e aconselho que você prepare seu psicológico. Conheci esse caso quando me pediram pra explicar o vídeo que tem nesse site. Nele, resumidamente, tem o vídeo do acidente na piscina e em seguida outro dentro do hospital, mas nada negava ou afirmava que eram as mesmas pessoas. E eu sempre explicando o vídeo, deixava claro essa dúvida e não podia afirmar se era a mesma pessoa ou não. Mas hoje tenho informações suficientes pra afirmar que os dois eram pessoas diferentes. Então, o que aconteceu com o verdadeiro menino da piscina? Após o acidente, ele desmaiou e foi levado às pressas para o hospital, aonde ele precisou passar por uma cirurgia no crânio para poder reconstruir os ossos que se quebraram em vários pedaços. Ele só acordou dois dias após, sem se lembrar do ocorrido. Apesar disso, hoje ele vive uma vida normal, sem nenhuma sequela, apenas com algumas cicatrizes pequenas no rosto, que não interferem em nada. Um verdadeiro milagre. Um verdadeiro milagre.